Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como cancelar a assinatura do Recarga Pay Prime. Bem simples, fácil, rápido e atualizado. Então se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo pra fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora pro vídeo. Muito bem pessoal, simples e fácil, ao logar no app do Recarga Pay, observe aqui na parte inferior, essa esfera do dragão de uma estrela, onde está descrito Prime+. Toque, adiante temos os benefícios e taxas do Recarga Pay Prime, temos aqui pagamento mensal, sem taxa de serviço, taxa de pagamento de contos de consumo, pagamento de boletos, enfim. Observe onde está descrito gerenciar assinatura Prime+, onde está sendo destacado. Clique em seguida em Prime+, temos as informações, ou melhor os dados da nossa conta da assinatura Prime+, como o valor de R$19,99, a data de assinatura, o próximo pagamento, a vigência e a forma de pagamento. E na parte inferior desta tela, temos cancelar assinatura. Toque para avançar. Adiante temos a mensagem, poxa, não quer mais ser Prime+, aí veja os benefícios que você está perdendo, 10% de cashback na recarga de celular, 100 taxas de serviço para pagamento de contas até R$1.500 por mês, 5% de cashback, 1% de todas as compras no cartão pré-pago. Vamos prosseguir no cancelamento, clicando aqui, cancelar assinatura. Em seguida será feita uma pergunta, mas por que? Pelo menos conta para a gente um motivo para não querer mais ser Prime+. Aí aqui tem algumas opções, não vou mais usar o recarga Pay, achei muito caro, só queria testar grátis, não sabia que tinha assinado, não achei útil, só utilizo ocasionalmente. Aí você escolhe qual melhor se encaixa na sua situação e clique em cancelar Prime+. Após isso temos as seguintes informações, seus dias de Prime+, estão acabando, ou seja, mesmo cancelando, você pode utilizar até a data do próximo vencimento, que seria descontado o valor da sua forma de pagamento registrada. No meu caso aqui, iria até o dia 17, ou seja, eu posso utilizar ainda até dia 17 de abril. Certo pessoal, já está cancelado, bem simples e fácil, agora é só sair dessa tela, clicando aqui nessa setinha, para voltar para a tela inicial do recarga Pay. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados ao recarga Pay, aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E aqui na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados ao recarga Pay. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera!